E ae, Chiafã? Yuri da Escócia, Pelle Torvik, Diego no beat Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei essa pras faixas rosas Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Lancei essa pras faixas pretas Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o tom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 pros cria Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei essa pra faixa rosa, faz a jogadinha Muda na boquinha, pesquinha Lancei essa pra faixa preta, faz a jogadinha Muda na boquinha, pesquinha Na movimentação, a novinha tem o tom Faz a jogadinha, muda na boquinha Muda na boquinha